Amor, hoje nós iremos provar algumas coisas talvez boas e outra que eu adoro, só que não. Eu amo muito! Roda a vinheta! Salve, rapaziada! Começando mais um C.A. Prova! Cheio de Gordensy! E hoje nós iremos provar duas Oreos que acabaram de sair. Elas são Limited Edition! É a Oreo de Cupcake! Qual é a outra gordinha? Que Pumpkin Spice de abóbora! Essa é super gostosa! Fez muito bem! Tá bem, mamãe? Tô legal! Bom, como sempre, o nosso lema é comer e analisar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que bonito! Vamos lá! 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 Pera aí galera! Olha só como é que ela é no meio! Por causa que ela é Cupcake, tá vendo? Cupcake com recheio! Então no meio tem o recheio do bolinho! Pega ela aí! Vamos lá! Vamos lá! Para vocês verem que é a edição limitada mesmo! Aqui ó! Hum! Esse cheiro de abóbora! Hum! Muito forte esse cheiro! Galera! Ela é bem alaranjada, óbvio né? A cor da abóbora! A cor dela também aqui! Vamos provar! Uma coisa que a gente esqueceu de avisar na da abóbora! Ela vem com uma pitada de canela! Ok? Nós vamos dar agora nossas opiniões! E? Quantas pipocas nós achamos que essas bolachas merecem? Primeiramente a bolacha de Cupcake! Eu gostei muito! Eu sabia que eu ia gostar! Porque é de chocolate! Eu amo chocolate! Eu não achei o gosto muito forte! Lembra o Cupcake? Sim! Eu só achei o gosto meio fraco! A bolacha de abóbora! É engraçado! Porque eu amo abóbora! Eu amo qualquer coisa de abóbora! Mas eu não curti muito essa bolacha! Eu achei o gosto muito fake! Muito artificial! Eu não gosto disso! Então não foi tão boa assim! Para a bolacha de Cupcake eu dou 4 pipocas em meia! E para a bolacha de abóbora eu dou 3 pipocas! E você meu lindo? A Cupcake eu curti! Mas eu não sou tão fã assim de Cupcake! Sério! Não sou! Lembra bem o gosto mesmo de Cupcake! Achei super interessante eles fazerem o molde da bolacha dentro branquinho! Para ficar exatamente igual ao Cupcake! A abóbora eu adorei! Sério! E ele não gosta de abóbora! Pelo simples fato de ter o gostinho de canela! Eu sou apaixonado por canela! E não deu para sentir nada do gosto de abóbora! Sinto muito! É realmente como a Abby falou! Fake demais! Não tem gosto de abóbora! Tem muito mais gosto da canela! Eu dou 3 pipocas em meia para a de Cupcake! E eu dou 5 pipocas para a de abóbora! Amor! Se lançasse essas duas bolachas novamente você compraria as duas? Sim! Sim! As duas! E você? Com certeza! A de abóbora! Agora de Cupcake! Não sei! Eu iria pensar! Você compraria sim! Para dar para mim! Com certeza! Diga para os nossos gordinhos! Aonde você comprou? Quanto custou cada uma? Cada uma custou 2,98! E compramos no Walmart! E os preços foram um pouquinho altos! Porque essas bolachas são... Edição limitada! E então é isso! Esse foi nosso CEA Prova! Esperamos de verdade que vocês tenham gostado! Amanhã tem resumo para vocês! Às 7 horas da noite aí do Brasil! Se eles gostaram deixem o... Like! Compartilha nas redes sociais! Deixe o seu favorito! Deixe aí nos comentários o que vocês acharam! Se inscreva se você chegou agora! Porque eu sou muito delícia! Bibi! Esse vídeo vai para a internet! Tamo junto! Mestreado! A dobra que eu gostei! E com chocolate! Tchau! Tchau! Boa delícia! Pouquinho! Tchau! 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 Tchau!